Dizem-nos que o Ricardo gastou 3 quartos de uma hora em cada um de 2 dias de trabalho no seu projeto de ciências. O Carlos gastou 1 quarto de uma hora em cada um de 6 dias de trabalho no seu projeto de ciências. E depois perguntam-nos quem gastou mais tempo a trabalhar no projeto de ciências. Muito bem, nós queremos ver quem gastou mais tempo. Por isso, talvez uma coisa boa seja calcular o tempo que o Ricardo gastou e o tempo que o Carlos gastou. E depois comparar os dois. Então, vamos começar com o Ricardo. Então, o Ricardo gastou aqui estes 3 quartos de hora em cada um de 2 dias. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele gastou 2 vezes 3 quartos de hora. Reparem, 3 quartos de uma hora é a mesma coisa que dizer que ele gastou 3 quartos de hora. Ou seja, passou 1 quarto de hora, mais 1 quarto de hora, mais 1 quarto de hora. Então, vamos fazer aqui a conta. Então, aqui o Ricardo gastou 3 quartos de hora em cada um de 2 dias. Ou seja, ele gastou 2 vezes 3 quartos. 2 vezes 3 quartos. E isto é o quê? Bom, isto é a mesma coisa que fazer 3 quartos mais 3 quartos. Isto é a mesma coisa que fazer 3 quartos mais 3 quartos. E cá está. 3 quartos mais 3 quartos vai ser o quê? Vai ser 6 quartos. Então, ele gastou 6 quartos de hora a trabalhar no seu projeto de ciência. Vamos escrever aqui 6 quartos de horas. Ou seja, 6 quartos de horas. Então, agora vamos ver o que é que aconteceu com o Carlos. Então, o Carlos gastou 1 quarto de hora, mas depois fez isto em 6 dias. Ou seja, em cada um destes 6 dias, ele gastou 1 quarto de hora. Então, ele no total... Vou escrever aqui. O Carlos... No total, gastou 6 vezes 1 quarto. 1 quarto de hora. E 6 vezes 1 quarto... Bem, isto é a mesma coisa que dizer que temos 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos. Porque foram 6 dias. E ele gastou 1 quarto de hora em cada um dos dias. E quanto é que isto dá? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quartos dá, literalmente, 6 quartos de horas. Então, ele gastou esta quantidade de horas. Enquanto que o Ricardo gastou esta quantidade. Vamos voltar aqui à nossa pergunta. Quem gastou mais tempo a trabalhar no projeto de ciências? Quem gastou mais tempo? Bom, este gastou 6 quartos de horas. E este gastou 6 quartos de horas. Quer dizer que os dois gastaram exatamente a mesma quantidade de tempo. Vamos escrever aqui. Foi a mesma quantidade de tempo. E já está.